E diante de tantas ameaças, de mensagens e a desinformação, equipes da Polícia Militar estão visitando as instituições de ensino para saber se está tudo bem na comunidade escolar. Em todo o estado, assim como na região do Vale do Aço, em parceria com outros militares, as ações são desenvolvidas para garantir a segurança. É assim que os alunos desta escola do ensino fundamental de Ipatinga recebem os policiais da Patrulha de Proteção Escolar. A escola municipal Paulo Freire, no bairro Veneza, é uma das 150 escolas do município que recebem a visita dos militares que atuam na Operação Atena. Os policiais foram designados após as recentes ameaças de massacres em escolas públicas e particulares do país. O serviço é preventivo e a ideia é alinhar o programa a outros já existentes como o Patrulhamento Escolar e o PROERDE, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Eu faço parte dessa equipe, juntamente com outros militares, que além de dar as aulas do PROERDE, nós também fazemos esse acompanhamento às escolas. Onde nós visitamos o educandário, conversamos com a direção da escola, com professores, com os alunos, até para levantar informações que são pertinentes a esse momento. E também, de certa forma, tranquilizar as pessoas, principalmente a comunidade escolar, ela está muito temerosa pelos últimos acontecimentos. E falar, a gente deixar bem claro que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, os demais órgãos de segurança, estamos todos atentos a essa situação. Toda informação que chega, ela é averiguada, ela é avaliada, ela é investigada e até o momento nós sabemos que muitas delas, ou se não todas, são fake news. Então, a gente vem realmente para tranquilizar as diretoras, tranquilizar os pais que estão presentes. A gente recebe muita mensagem dos pais, então a gente está aqui para tranquilizar a comunidade escolar. Um levantamento recente, feito pela Record TV Minas, mostrou que 75 boletins de ocorrências sobre massacres em escolas foram registrados em Minas Gerais durante o mês de março. Por isso, a ação é constante e qualquer pessoa em atitude suspeita pode ser abordada pelos PMs. Se houver alguma denúncia, aí nós fazemos a abordagem. Diuturnamente, no entorno da escola, as viaturas estão passando, os patrulheiros estão passando e qualquer indivíduo que não seja daquele ambiente escolar, se levantar alguma suspeita, se tiver alguma denúncia, nós estamos sim abordando para ver qual é a situação, devido ao momento que estamos passando. Se do lado de fora há patrulhamento, do lado de dentro há aprendizado. Aqui os alunos estudam as lições do Programa Educacional de Resistência às Drogas. E levam tudo muito a sério, pois sabem da importância. O PROERD, na verdade, é um trabalho que já existe. Aqui em Patinga, todos os anos, nós formamos turmas do PROERD. Nós temos aqui como nosso carro-chefe, digamos assim, nosso principal currículo, quinto ano, que são os pré-adolescentes. É um trabalho que consiste em dez lições, onde o policial militar vem para a sala de aula e ali ele vai trabalhar a autoestima da criança, a comunicação, a valorização pessoal. Trabalhamos também o bullying, para que a criança possa saber fazer as suas escolhas. Quando ela entra na adolescência, que é uma fase um pouco mais complicada da vida do ser humano. Então o PROERD vem para isso, para auxiliar os pais nessa questão dessa criação realmente. É um trabalho que não é só da polícia militar, deixo bem claro que é um trabalho em conjunto. A polícia militar, juntamente com a escola e os pais que também participam desse projeto. E aqui em sala de aula, a polícia ensina sobre o programa educacional de resistência às drogas. São dez lições. Hoje, os alunos aprendem sobre riscos e consequências das escolhas, um aprendizado que eles levam para a vida. A diretora da escola espera que toda a comunidade escolar esteja unida para combater a violência. São todos muito importantes, o trabalho educacional, tanto da parte da polícia militar, quanto da própria escola. Nós temos várias modalidades, as crianças chegam às seis, às sete e só sairão às 16h45 da tarde. Então aqui o tempo todo elas têm atividades de música, aula de música, aula de dança, de robótica, xadrez, artes. Então eles ficam muito envolvidos, empolgados e eles gostam muito da escola integral. Aqui na nossa comunidade eu posso dizer isso.